Os sensores vestíveis estão cada dia mais presentes na vida de pessoas que usam equipamentos eletrônicos para monitorar a frequência cardíaca durante atividades físicas e a qualidade do sono. Dispositivos semelhantes estão sendo projetados para aprofundar o monitoramento da saúde das plantas, em busca de aplicações úteis para a agricultura de precisão. O protótipo desenvolvido no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais é capaz de quantificar a água no interior das células vegetais, um marcador importante da saúde das folhas, fornecendo dados que podem orientar o manejo e o desenvolvimento de novos insumos agrícolas. As principais vantagens são portabilidade, autonomia de bateria, sensibilidade, biocompatibilidade e segurança na aquisição de dados, que permitem automatizações essenciais para o monitoramento remoto. O estudo que usou como amostra as plantas de soja e cana-de-açúcar é resultado de um projeto apoiado pela FAPESP. 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 Obrigado.